Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet e por todos. O caso de hoje é sobre Sidney Powell e sua mãe, a Brenda Powell. A Sidney era conhecida por ser muito simpática e querida por seus amigos e familiares. Todos contam que ela era muito apegada à sua mãe. Elas tinham uma relação de melhores amigas. Porém, um dia, quando a Sidney foi para a casa dos seus pais sem avisar, eles ficaram preocupados, pois ela tinha aulas na faculdade e não deveria estar ali. Nesse mesmo dia, algo muito triste aconteceu. Quando os policiais foram até a casa da família, eles encontraram a Sidney desesperada por algo que tinha acontecido com a sua mãe. Ela está no chão. Quem? Minha mãe. Alguém quebrou a janela do fundo. Ela vai ficar bem? E o que eles descobriram no decorrer das investigações deixou todos incrédulos. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana ou se eu postar em algum horário diferente na segunda-feira, o YouTube vai te notificar. Me sigam também na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Antes de chegarmos na parte em que tudo aconteceu, eu vou falar um pouco sobre a Sidney e sua relação com a sua família. Sidney Powell tinha 19 anos quando tudo aconteceu. Sua mãe se chamava Brenda e seu pai Stephen Powell. Segundo relatos de familiares, Sidney sempre foi uma menina muito carinhosa e simpática desde criança. Ela tinha um irmão mais novo, mas as fontes de pesquisa não falam muito sobre ele. Ela cresceu em uma família muito amorosa. Seus pais sempre se preocuparam em dar momentos de lazer a eles. Segundo relatos do Stephen, a família frequentemente organizava piqueniques e quando estavam de férias, eles sempre iam para a Disney ou passavam uma temporada na praia. Segundo relatos de amigos e familiares, a Brenda sempre foi uma mãe muito dedicada e amorosa. E ela e sua filha Sidney eram muito apegadas. Além de mãe e filha, eram melhores amigas. O Stephen, pai da Sidney, disse que Brenda e sua filha nunca brigaram ou discutiram por qualquer motivo. Ainda segundo seus relatos, as duas eram inseparáveis. A avó da Sidney, mãe da Brenda, chamada Elizabeth Brown, disse que a sua neta Sidney era muito parecida com a mãe, que ela sempre foi uma criança muito calma e educada. E que quando elas iam visitá-la, elas sempre riam muito. E que ela nunca viu a Sidney e a Brenda brigando por qualquer motivo. Pessoas próximas a Sidney disseram que ela era tímida com quem não conhecia, mas que quando estava perto dos amigos, ela era bem divertida e falante. Uma amiga dela, chamada Lauren, disse que a Sidney era muito carismática e comunicativa. E todas essas qualidades citadas fizeram com que o que aconteceu nesse caso deixassem as pessoas que conheciam a Sidney e sua mãe incrédulas. Enquanto ainda estava no ensino médio, ela jogava futebol na escola e era muito boa nesse esporte. Além disso, ela também sempre foi muito inteligente e esforçada. E as suas notas eram as melhores notas da sala. Segundo relatos, a sua nota mais baixa era B. Uma professora de inglês, chamada Catherine, a considerava uma aluna tão exemplar que a elegeu como mentora dos alunos mais novos nos retiros escolares. Porém, uma coisa que foi relatada tanto pelos professores quanto pelos familiares dela foi que a Sidney era muito perfeccionista. Ela tinha muito medo de errar e quando não conseguia realizar qualquer tarefa da melhor maneira possível, ela ficava muito estressada. E aquela ansiedade e estresse acabava tomando conta dela e, por muitas vezes, a fazia chorar. Ela também tinha muito medo de decepcionar a sua família, principalmente a sua mãe. Certa vez, ela estava tão nervosa, pois precisava apresentar um trabalho de química, que ela começou a chorar muito. Uma de suas professoras a encontrou e perguntou o que estava acontecendo. E ela disse que estava chorando porque tinha certeza de que não conseguiria apresentar o trabalho da melhor maneira possível e que iria se decepcionar. Nesse dia, a professora dela se lembra que teve que cancelar a apresentação dela, pois ela não estava com condições de fazer aquilo. Mas, mesmo depois desse dia, a Sidney continuou na lista de honra da escola como uma ótima aluna. E, por isso, ela acabou ganhando uma bolsa para entrar na faculdade, na Universidade Mouth Union. No início, o seu pai relatou que ela estava muito animada para entrar na universidade. Porém, depois que começou a estudar lá, ela chegou a relatar para uma amiga que não estava muito feliz, pois ela sentia saudades de poder sair e fazer compras e passear. Depois de um tempo, ela conseguiu um emprego como treinadora de beisebol em um clube infantil local. Mas, com o passar do tempo, as notas dela na faculdade começaram a cair muito. E ela começou a ter algumas atitudes estranhas. Os seus colegas de faculdade começaram a notar que ela passou a se isolar. Segundo alguns relatos, ela chegava a dormir durante 16 horas seguidas e quase não saía mais com eles. Como já dito, ela havia conseguido uma bolsa de estudos para estar ali, então ela precisava manter boas notas. E, quando os funcionários da faculdade notaram que, mesmo depois de conversar com ela, ela não conseguia melhorar o seu desempenho nas aulas, eles decidiram que precisavam suspendê-la. Em dezembro de 2019, ela teve sua matrícula cancelada e, por isso, não poderia mais estudar na próxima turma. A faculdade fez uma carta informando sobre o cancelamento da matrícula dela e ela assinou essa carta, mostrando que estava ciente daquilo. Mas ela não contou isso a ninguém, nem aos seus amigos e, muito menos, aos seus familiares. Ela foi para casa nas férias de dezembro para o Natal e passou os dias com a sua família normalmente. E, assim que essas férias acabaram, ela fez a sua mala e retornou para a faculdade. Ela continuou assistindo às aulas normalmente, até que, uma semana depois, um funcionário da faculdade notou que ela estava lá, mas que o seu nome não estava mais na lista de alunos. Então, esse funcionário foi até uma mulher chamada Michelle e um homem chamado John, que trabalhavam na administração da faculdade, e informou a eles que a Sidney estava assistindo às aulas normalmente, mas que não estava na lista de alunos. A funcionária chamada Michelle foi até a Sidney e perguntou por que ela continuava assistindo às aulas, mesmo não estando matriculada para aquele semestre. E, nesse momento, a Sidney disse que estava matriculada sim e que, provavelmente, estava acontecendo algum engano ali. Michelle resolveu pesquisar nos arquivos, pois pensou que Sidney talvez tivesse apelado da decisão da faculdade e que talvez a faculdade decidiu aceitar essa apelação, ou que talvez a Sidney não tivesse recebido a carta lhe avisando do cancelamento da matrícula. E foi aí que ela encontrou a carta e viu que a Sidney havia assinado, mostrando que estava ciente de que não estava mais matriculada para aquele semestre. Finalmente, Sidney decide falar a verdade e diz a Michelle que assinou e que estava ciente sim de que não deveria estar frequentando as aulas. Com isso, a Michelle dá a ela um novo prazo para que ela deixe o conjunto residencial da faculdade. Mas ela não obedece esse prazo e continua morando ali. Um outro funcionário entrou em contato com ela e, nessa ocasião, ela diz a esse funcionário que os seus pais estão tendo problemas com o seu irmão mais novo e que ela não queria incomodá-los com mais um problema. Por isso, esse outro funcionário dá a ela aproximadamente mais uma semana para que ela possa deixar o conjunto residencial da faculdade. E, mais uma vez, ela não cumpre com o prazo e continua ali. Em 24 de fevereiro, a equipe da faculdade decide tomar a decisão de chamar a segurança para retirar a Sidney dali. Nessa ocasião, ela diz para os seus amigos que vai precisar se ausentar da faculdade, pois os seus pais querem que ela tire uma folga para ficar com eles. Ela dirigiu até a residência dos seus pais e, assim que chegou lá, a mãe dela recebeu uma notificação em um aplicativo que rastreia a localização de amigos e familiares, dizendo que a Sidney tinha acabado de chegar na residência da família. A mãe dela achou aquilo muito estranho e mandou uma mensagem de texto perguntando se estava tudo bem, pois ela recebeu a notificação de que a sua filha estava em casa, mas ela sabia que a Sidney tinha aulas no período da tarde naquele dia. Sidney respondeu que estava tudo bem e que ela estava em casa, pois a sua professora decidiu tirar uma semana de férias e permitiu que os alunos voltassem para casa e apenas passou alguns trabalhos para que eles fizessem em casa online. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Brenda mandou uma mensagem para sua filha pedindo que ela não a enganasse e reforçou que a sua filha precisava ter boas notas para conseguir manter a sua bolsa de estudos na faculdade e que ela precisava se esforçar para isso. Sidney apenas respondeu que as suas notas eram ótimas. Ela continuava mentindo para todo mundo para esconder que, na verdade, ela já havia perdido a sua matrícula na faculdade. Depois disso, a Sidney saiu da casa de seus pais fingindo que ia voltar para a faculdade, mas, como ela sabia que não seria aceita lá, ela passou a dormir em quartos de hotéis e até mesmo no carro. No dia 2 de março, ela retorna para o conjunto residencial da faculdade e chega a assistir uma aula com seus amigos. Era 11 horas do dia 3 de março de 2020 e o Stephen Powell, o pai de Sidney, que era um empresário de 50 anos, estava imerso em seu trabalho na empresa familiar de pisos de aço, localizada em Ohio. Enquanto estava concentrado em suas tarefas diárias, ele recebeu uma notificação inesperada em seu telefone. E essa notificação o deixou preocupado. Era um aplicativo responsável por rastrear a localização de seus amigos e familiares. E a família Powell usava esse aplicativo. A notificação chegou enviando um alerta para informar que a sua filha Sidney, de 19 anos, havia acabado de chegar em casa. Intrigado e preocupado, Stephen ficou tentando entender por que a Sidney retornou tão repentinamente. Afinal, o período escolar ainda não tinha terminado e ela não deveria voltar para casa antes de mais uma semana. Mas, um pouco antes de receber essa notificação, o Stephen já havia recebido um telefonema de um funcionário da universidade, alertando que a Sidney não estava mais matriculada lá. Porém, a sua filha não havia comentado nada com ele e nem com a sua esposa. E ele pensou que talvez fosse algum engano. Stephen começou a pensar em todas as possibilidades. Ele disse que se perguntava o que poderia ter acontecido com a sua filha. Será que ela estava enfrentando algum problema pessoal ou talvez estivesse envolvida em alguma situação perigosa? Então, ele decidiu sair do trabalho e ir até a sua residência se encontrar com a filha e entender o que de fato estava acontecendo. Mas ele resolveu deixar o celular no serviço, pois a sua filha também tinha aquele aplicativo de rastreamento instalado. E ele não queria que ela visse que ele estava indo ao encontro dela. Da empresa da família até a casa deles dava aproximadamente 15 minutos. Assim que chegou na residência, ele encontrou a sua filha no porão. Ele se aproximou dela de maneira gentil e perguntou sobre o que estava acontecendo na faculdade. Sidney responde que está tudo bem e garante que ainda está matriculada na Universidade Mount Union. Ainda segundo seus relatos, Stephen disse a ela que se ela estivesse passando por algum problema, ela poderia contar com ele que ele estava disposto a ajudá-la com o que fosse preciso. Em algum momento nessa conversa, o Stephen diz para sua filha que acha melhor eles ligarem para a mãe dela. Ele explica que decidiu fazer isso porque a sua esposa sempre foi melhor para lidar com esse tipo de assunto. E a Brenda tinha uma ótima relação com a Sidney. Elas eram bem apegadas, como já dito. Brenda Powell, de 50 anos, era uma especialista em vida infantil do Hospital Infantil Akron Children's. Com anos de experiência em lidar com pessoas com problemas emocionais. Muitos pacientes dela comentaram sobre como ela tratava todos muito bem. Muitas mães eram gratas pelo tratamento dado aos seus filhos e os seus colegas de trabalho a consideravam uma excelente profissional. Depois de ligar para sua esposa, o Stephen decide sair de casa e voltar ao trabalho. A Sidney ficou na residência esperando a sua mãe, pois a Brenda avisou que voltaria para casa para conversar com a filha. Assim que chegou em casa, a Brenda já enviou uma mensagem para a faculdade pedindo para falar com os administradores de lá. Às 12h36, Brenda envia uma mensagem de texto para o Stephen, informando que já havia entrado em contato com a faculdade. E agora só estava esperando que eles retornassem a ligação para ela, para que finalmente ela conseguisse resolver a situação da Sidney com eles. E que assim que tivesse uma notícia, ela o informaria. A funcionária da escola, chamada Michelle, e o reitor chamado John, aquelas pessoas que já haviam conversado com a Sidney anteriormente, estão em uma reunião quando descobrem que a Brenda está tentando entrar em contato com eles. Eles sabem que ela é mãe da Sidney, a aluna que recentemente teve alguns problemas. Eles conversam entre si e chegam à conclusão de que precisarão ter calma para conversar com a Brenda. Que aquela será uma conversa potencialmente difícil devido a tudo que eles deverão explicar a ela. Então decidiram ir ao escritório do John para retornar a ligação. Assim que o John ligou, a Brenda atendeu e ele logo explicou que ele estava ligando para retornar a mensagem de voz que ela havia enviado. E que a Michelle, que também era funcionária da faculdade, estava ao lado dele, ouvindo a ligação. A Michelle relatou em uma entrevista que o John conseguiu falar apenas isso com a Brenda, porque logo em seguida eles ouviram um forte barulho, parecido com o barulho de um objeto pesado batendo em algo. E depois eles ouviram gritos. Mais tarde, os policiais descobririam que esse objeto, que fez esse barulho, era uma frigideira de ferro. Michelle relatou que os dois ficavam perguntando na ligação o que estava acontecendo, se ela estava bem e se eles poderiam fazer algo para ajudar. Eles ficaram muito preocupados ao ouvir todo aquele barulho e não receberem uma resposta de volta. Não demorou muito e a ligação caiu. Como eles estavam preocupados, eles resolveram ligar de volta, porém só chamava e ninguém atendia. Eles tentaram ligar mais duas vezes e na terceira tentativa alguém atendeu, porém ficou em silêncio por um tempo. O John perguntou se era a Brenda que estava do outro lado da linha. E segundo a Michelle, uma voz respondeu que sim, que era a Brenda no telefone. Porém, a Michelle e o John perceberam que aquela não era a voz dela. Os dois imediatamente se olharam e perceberam que aquela voz era da Sidney. Eles reconheceram a voz dela, pois já haviam conversado com ela várias vezes, pessoalmente na faculdade e por telefone também. John então respondeu na ligação, dizendo que sabia que quem estava falando não era a Brenda e perguntou se era a Sidney do outro lado da linha. Nesse momento, a ligação caiu mais uma vez. Aí, eles decidiram ligar para a polícia. Às 12h51, apenas 16 minutos depois de receber a mensagem da sua esposa, o telefone do Steven toca. De início, ele pensou que era sua esposa, mas quando atendeu, viu que era um detetive de polícia chamado Kenneth. Esse detetive era um amigo da família e ele ligou para o Steven, pois ficou preocupado ao receber um chamado pedindo que eles fossem checar a residência dos Powell. Steven rapidamente liga para o celular da Sidney e ela diz ao seu pai que a sua mãe está no telefone, conversando com a administração da faculdade. E é nesse momento que o Steven avisa a ela que a polícia está indo até a residência, pois receberam um chamado para verificá-la. Não demorou muito para a polícia chegar no local. E assim que bateram na porta, a Sidney saiu extremamente agitada da residência. Ela ficava dizendo que alguém quebrou a janela da parte de trás da residência e falava várias outras coisas muito rápido. E o policial ficava questionando o que estava acontecendo e onde a mãe dela estava. Ela ficava dizendo que queria entrar em contato com o pai. Explicou que ela e a mãe estavam na residência quando ouviram um barulho muito alto. Sua mãe pediu que ela saísse e ela o fez. Mas em seguida, ela ouviu um grito e voltou. E viu que a sua mãe estava no chão. E quando os policiais foram até lá, eles realmente encontraram a Brenda caída no chão em um dos cômodos da casa, próximo ao quarto principal. No cômodo também havia muitas manchas vermelhas. Eu vou colocar algumas imagens do momento em que os policiais chegam na residência. E além de legendar, eu vou dublar essas partes para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem ver as imagens. Alguém quebrou a janela do filho. Ela vai ficar bem? O que aconteceu? O que aconteceu? Ouvimos um barulho, ouvimos um bang. Aí ela me disse para sair. Então eu ouvi gritos e voltei. E ela estava no chão. Não demorou muito para que o Steven chegasse na residência também. E ele foi imediatamente ao encontro da sua filha, que estava dentro de uma viatura. Sidney ainda se mostrava muito nervosa com toda aquela situação. Quando o Steven se identificou como sendo o pai dela, alguns policiais perguntaram se ela tinha algum problema mental. E ele respondeu que não. Mas acrescentou que ela estava tendo alguns problemas na faculdade e que por isso ela teria retornado para casa para resolvê-los. Enquanto um dos policiais foi até a Sidney para tentar colher algumas informações pessoais dela, como nome e data de nascimento, por exemplo, ele notou que ela tinha alguns ferimentos nas mãos. E enquanto fazia algumas perguntas para ela, de repente ela ficou em posição fetal e parou de se mover. Um dos policiais comentou que ao se aproximar dela, ele podia ouvi-la dizer bem baixinho a palavra saia, várias vezes. Ela não respondia a mais nenhuma pergunta dele, apenas ficava dizendo essas palavras. Perto de Brenda, os policiais encontraram uma frigideira de ferro bem pesada e uma faca. Rapidamente, os paramédicos a colocaram em uma ambulância, mas infelizmente, ao chegar no hospital, foi constatado que ela não resistiu. Exames foram feitos e comprovaram que algum objeto a atingiu na cabeça várias vezes. Ela também foi atingida no braço e em outras partes do corpo por um objeto pontiagudo. Os investigadores acreditam que os objetos que foram encontrados perto dela foram os objetos usados para causar tudo aquilo. Sidney também foi levada para um hospital, pois, como já dito, ela tinha ferimentos nas mãos e precisava tratá-los. Ao analisarem melhor aqueles ferimentos, os investigadores chegaram à conclusão de que eles eram consistentes com ferimentos que poderiam ter sido causados à pessoa que quebrou a janela de vidro na parte de trás da casa. De noite, a Sidney foi presa e acusada por tudo o que aconteceu com a sua mãe. No interrogatório, ela foi informada que haviam evidências de que a janela havia sido quebrada depois de tudo o que aconteceu com a Brenda, pois havia manchas vermelhas no vidro da janela. Eles acreditavam que a Sidney fez tudo aquilo com a mãe. E depois de receber a informação por meio do seu pai de que os policiais estavam indo até a residência, ela resolveu ir até o fundo da casa e quebrar a janela. Como não tinha muita experiência no que estava fazendo, ela acabou cortando as mãos. Outra prova de que ela estava mentindo foi que quando seu pai ligou para ela, ela disse que estava tudo bem e que a sua mãe estava conversando com o pessoal da faculdade. Mas isso não era verdade, pois naquele momento, os policiais já haviam recebido a ligação do pessoal da faculdade, informando sobre tudo o que eles ouviram na ligação e a polícia já estava a caminho. Depois de ser interrogada, ela foi encaminhada para um centro psiquiátrico para ser avaliada durante 72 horas. Lá, os profissionais disseram que ela estava sofrendo de um episódio psicótico. Aí, ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico e dois psiquiatras diferentes a avaliaram e disseram que ela estava tendo o primeiro episódio de esquizofrenia. Ela também foi diagnosticada com outros problemas de saúde mental. E segundo os profissionais, ela já estava perdendo o controle da realidade há uns meses atrás. Estava vendo e ouvindo coisas, mas ela decidiu manter esses sintomas em segredo. Um dos médicos que a avaliou disse que entendeu que ela decidiu não contar sobre esses sintomas que ela estava tendo a ninguém, pois imaginava que se fizesse isso, ela seria um fracasso e ela tinha muito medo de fracassar. Ela era uma estudante de destaque na universidade e não queria que as pessoas a vissem de outra forma. E que isso talvez explicasse o que os seus amigos disseram sobre ela se isolar e dormir muitas horas durante o dia, um comportamento que começou do nada. O médico prescreveu a ela algumas medicações e a justiça decidiu colocá-la sob os cuidados de sua avó materna. Ela também ficou sob a supervisão de um psicólogo e um psiquiatra. E sua avó materna relatou que depois de um tempo morando com ela, a Sidney começou a ter alguns comportamentos estranhos. E assim que ela percebeu isso, ela mesma ligou para o seu médico e o informou sobre esses sintomas. O psiquiatra imediatamente trocou as medicações que ela estava tomando e segundo a sua avó, depois de trocar as medicações, a Sidney melhorou muito. Parecia que estava voltando a ser a Sidney do passado novamente. Depois de descobrir que ela jogava futebol na escola e que algumas vezes ela acabou caindo e machucando a cabeça e que em uma dessas vezes ela inclusive precisou ficar internada, os médicos resolveram pedir alguns exames para verificar se isso tudo poderia ter afetado o comportamento da Sidney. Mas depois de avaliarem todos os exames, eles chegaram à conclusão de que ela não tinha nenhum dano permanente por causa daquelas quedas e que provavelmente os seus sintomas eram por causa da esquizofrenia mesmo. Mesmo assim, o Estado decidiu buscar uma condenação para ela por tudo o que ela fez. O julgamento dela começou em setembro de 2023 e ela se declarou inocente por motivo de insanidade. A defesa e alguns profissionais disseram que quando ela fez tudo aquilo com a mãe, ela estava em um episódio psicótico e que ela nem tem lembranças vívidas daquele dia, que ela lembra de algumas coisas e depois só se recorda de ter chegado no hospital. Mas a promotoria foi contra esses argumentos. Os promotores disseram que ao conversar com os amigos dela, todos eles disseram que ela estava agindo normalmente no dia anterior aos acontecimentos. Eles também alegaram que ela estava tão consciente de tudo o que estava acontecendo que foi capaz de mentir para o próprio pai dizendo que estava tudo bem, quando na verdade, naquele momento, ela já havia feito tudo aquilo à sua mãe. Que ela também foi capaz de inventar uma mentira para tentar se livrar da culpa. Pois assim que o seu pai lhe informou que a polícia estava a caminho, ela desligou a ligação, foi até os fundos da casa e quebrou a janela. Depois, ainda contou a história de que alguém havia invadido a casa e feito tudo aquilo à sua mãe. Ah, anteriormente, ela também atendeu a ligação do pessoal da escola, fingindo ser a própria mãe. Segundo os promotores, uma pessoa em surto não conseguiria pensar em tudo isso. Uma psicóloga da defesa, chamada Silvia Obradovich, disse que concorda que a Sidney tem problemas de saúde mental, mas que não concorda que ela tem esquizofrenia, que ela provavelmente está fingindo esses sintomas. Essa psicóloga disse que avaliou o celular da Sidney e que leu muitas mensagens dela para os seus amigos e viu várias pesquisas que ela fazia na internet. E em momento algum, essa profissional encontrou algo que pudesse dar indícios de que ela estava com algum problema mental nos dias que antecederam os acontecimentos. Os promotores afirmaram que Sidney fez tudo aquilo com a sua mãe porque não queria que a sua mãe descobrisse que a sua matrícula na faculdade havia sido suspensa. Segundo uma profissional de saúde mental que a avaliou, ela acredita que a Sidney faria qualquer coisa para não decepcionar sua mãe. Então, por esse motivo, ao invés de simplesmente dizer a verdade, ela resolveu fazer o que fez. Durante o julgamento, é possível ver a Sidney chorando muito. Depois de avaliar tudo isso, a juíza do caso, chamada Kelly McLaughlin, tomou a sua decisão. Ela condenou a Sidney à prisão perpétua, mas ela poderá tentar liberdade condicional depois de 15 anos presa. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.